Oi pessoal do YouTube, tudo bem com vocês meus amigos? Estou passando aqui rapidinho com um pequeno vídeo só para desejar a vocês que tenham um ótimo domingo, abençoado por Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês quero agradecer as pessoas que se inscreveram no meu canal e quem não for inscrito, que se inscreva se inscreva lá no meu canal, deixe o seu like e quero agradecer também as pessoas que estão visualizando os meus vídeos que Deus abençoe a vida de cada um, quero agradecer bem essas pessoas porque sempre quando eu postava os vídeos no meu canal as visualizações eram baixas, poucas e teve dois vídeos que eu postei que rapidinho as visualizações aumentou, rapidinho acho que foi em dois dias o vídeo chegou a 100 visualizações e agora acho que está com mais de 100 acho que está com 130, 140 um negócio assim que eu lembro que foi o vídeo que eu foi o vídeo que eu gravei mostrando a floração da azeitona e o outro acho que foi da da cachoeira que eu postei lá aquele vídeo também aqueles dois lá chegou a 100 e tantas visualizações quero agradecer muito porque chegou muito rápido nunca esperava assim chegar a esse tanto, nunca que nem vou falar novamente sempre eu postei vídeo, mas as visualizações eram sempre baixas esses dois vídeos foram rapidinho e quando eu vi eu nem acreditei, aí depois eu falei para minha irmã aí quando eu fui conferir estava em 100 visualizações e agora está com mais de 100 estou muito feliz quero agradecer muito a Deus por isso agradecer também a todos vocês que estão se inscrevendo no meu canal que se inscreva curte lá os vídeos ali pessoal está vindo as coca e é isso pessoal um ótimo domingo para vocês que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí abençoe seus filhos sua família pai, mãe, parente que Deus abençoe a vida de cada um e fique todos com Deus pessoal um ótimo domingo abençoado e esse é um pequeno vídeo pessoal só agradecendo a Deus por isso agradecendo segundo a vocês e é só um pequeno vídeo pessoal só para agradecer mesmo mas vai ter mais vídeos pessoal essa semana tchau gente até o próximo vídeo